Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vlog e vou partilhar isso com vocês, vocês já viram pelo título e Samsung, sim senhor, és cara e segurança está quieto, manos. Nós hoje apanhámos um que cagasse quando chegámos a casa por causa de uma máquina de lavar roupa da Samsung que na altura me custou cerca de 700€ e eu vou tentar ver se depois no post consigo por aí qual era a gama, que ela pelo menos há 2 ou 3 anos ainda existia, uma amiga minha acabou por comprar uma máquina com a minha mãe, então vamos tentar ser breves e explicar o que é que aconteceu antes. O que aconteceu? Eu puse uma máquina a lavar, o programa diário da máquina ronda 1 hora e 3 minutos, entretanto tive que sair de casa, fazer umas cenas e quando eu voltei para casa já passava de 1 hora e 1 quarto ou caralho, mas antes, eu quando entrei em casa, notei um cheiro no ar estilo eletricidade, estão-me ver? E esse cheiro e quem já passou por isso é a vos similar, estilo curto-circuito, estão-me ver? E eu, infelizmente há uns anos atrás, já apanhei um cagasse aqui, debaixo da minha vivenda, tenho um espaço de aluguer, uma contabilidade e que na altura vão conhecer coisa de questão do servidor. E eu, mas se eu entro em casa, não sei o quê, não vejo fumo, não cheiro, cheirava a isso e eu pensei, pá, deixa-me ir à lavandaria, mano, então é assim, eu, na minha casa, entras, tens um corredor, esquerda tens uma salita, tens a cozinha e depois tens as casas para a garagem e onde está a lavandaria. Quando eu me aproximo na cozinha, o cheiro começa a ficar mais intenso. Quando eu abro a porta da lavandaria, Jesus, mano, diz que ela era uma nuvem de fumo, e eu, mas o que é esta merda, meu? Opá, desci as casas, coitado da gata, porque a gata estava aterrorizada, não é? Porque a gata estava na lavandaria, porque eu quando não estou em casa, deixo a gata na lavandaria, e a lavandaria é enorme, não é? E a gata, a primeira coisa que faz, logo que eu abri a porta, fugiu, não é? Porque a gata está, também com medo. Eu desço, e primeiro se estava a tentar perceber o que é que estava a acontecer, a máquina, via na máquina, faltavam 3 minutos para o programa, pá, fui ao contador de eletricidade, à caixa de fusivas, porque em cada divisão da minha casa, por andar, temos essa caixa de fusivas, estava tudo ok. Quando eu olho para a máquina, não está a trabalhar, não está a trabalhar, menos, então, o que é que aconteceu? O que aconteceu? O programa, eu até pensei que estava a começar a centrifugar, mas não, porque ela faz isso aos 8 minutos, e ela parou nos 13 minutos, o que aconteceu foi que o tambor, não é? Ou alguma coisa que partiu, e o tambor ficou preso, resolvendo em concluir, menos, o tambor não rodava, então, a máquina, em vez de ter uma custodia, em vez de ter um sistema de segurança, que desligasse a máquina, estou a ver, não desligou, então, o sistema que estava a pôr a máquina a funcionar, e o próprio programa, não é? Estava sempre ali, sempre a forçar, menos, e aquilo começou a, pá, penso eu, criar curto-circuito, seja lá a força, que era um cheiro, é aquele cheiro, menos, de quando algo está queimado, e pronto, e foi assim, tirei a roupa, a roupa está, e depois não é só isso, para além do tambor, a borracha ficou toda triturada, não sei o que é que andaria a acontecer naquela máquina, mas, mas é aquela, é aquela questão, para algo mais grave, porque a máquina, mano, sei lá, para incendiar a casa, estão a ver, mano, um curto-circuito, vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo, mas, mano, e ao lado da máquina estava a arca, estão a ver, enfim, e salientou aqui que é o seguinte, como é que a Samsung tem estas máquinas, não é? Que são caras, e não tem esta, o sistema de segurança, porque, entretanto, acabei por ir à, à volta, de comprar uma máquina, menos, e soube-se, sabe, vi, vi, eu vi no telemóvel, ok, background, vi uma, que tinha os oito quilos, como a minha tinha, mil e quatrocentos de rotação, achei a máquina bonita, está a ver, estilo a minha, ou era estilo, acho que ele olha o cara esta, e até disse, até expliquei ao gajo, olha, digo, olha, não vale a pena, para já, eu vivo sozinho na minha casa, não vale a pena estar aqui a comprar uma máquina, toda XPTO, como a que eu tinha antes, para me fazer a merda que me fez, que nem dez anos durou, então, rapaz, isso custou 350, chega, é só, tem garantia de três anos, eu até disse no gozo, mesmo que ela avari daqui a três anos, já não perco tudo, mas não, mas, do feedback que eu tive a ler, a máquina é bastante credível, depois, só também me lembrar, a ver se coloca aí na imagem, para vocês verem a máquina que eu comprei, ah, mas, é aquela cena, é um susto que eu apanhei, mas, eu depois, eu depois fui à Vorten, eu tinha a pele a cheirar a eletricidade, mas, até, eu cheio, até a gata, coitada, a desceira, está a ver, do que foi, mas, se é, mas, eu não consigo perceber isto, a máquina já, no passado, teve um problema, que até foi que o programador, e ela simplesmente, dá um erro e desligou, está a ver, não, não, parou a máquina, não insistiu, e agora, faz-me uma cena destas, e, e continua, ah, justo, não consegui perceber, o que é que, o que é que aconteceu ali, mas, não foi nada agradável, pronto, pai, queria partilhar isso com vocês, e lá foi mais uma despesinha, a despesa de Natal, pronto, é, é incrível, mas, nossa, se eu tivesse, apá, imagina, que já, já fiz isto, imagina, e, por acaso, eu já tenho um jantar de aniversário, imagina, ok, vou jantar, quando vier, estendo a roupa, Jesus, mano, quando chegasse aqui, a gata já tinha morrido, com toda a certeza, o, o, e, se a casa, se aquela merda não incendiasse, teria muito, teria muita sorte, ah, se não acontecesse isso, agora, fome, vai lá, vai, pá, espero que este tudo é com vocês, meus queridos, pode ter-se pego, e, até um dia destes, tchau, bota. Tchau, tchau, tchau.